Não é de hoje que a gente vê celebridades ostentarem os seus corpões nas redes sociais, né? Inclusive a gente vê muito, muito, muito isso. Sejam atores, modelos ou ex-BBBs. E como bons observadores, os fãs não deixam de notar os maiores detalhes. E a gente nem tá falando de vídeos ou foto íntimas vazadas. Apenas de imagens que tinham de tudo pra serem normais. Mas os volumes acabaram roubando a cena. Há uns anos atrás, o Rodrigo Faro fez uma participação no Cidade Alerta na Record. O apresentador do Hora do Faro aparece conversando com Marcelo Rezende. E curiosamente mostra um volume além do normal na sua calça. O suposto volumão de Rodrigo Faro, notado pelos telespectadores, rapidamente caiu na rede. E virou motivo de vários comentários e elogios. O Rodrigo Faro, inclusive, tenta puxar a camiseta pra esconder o volume. Mas a calça jeans clara e justa deixa bem visível. Provavelmente, né? Causado ali pelo seu órgão. No Instagram do Rodrigo, ele já fez diversas brincadeiras. Bem ousado, ele já postou várias fotos de sunga. E, claro, sempre muito bem comentadas essas fotos por causa do tal volume. Uma semana depois de postar uma foto de sunga com o farol bem na frente do volume, ele surpreendeu com uma outra publicação. Dessa vez, ele surgiu de sunga azul com uma distância considerável. E logo na legenda, ele surpreendeu os fãs com um pedido inusitado. Que saudade ao Garve. Ah, e por favor, sem dar zoom. Disparou. O motivo do pedido foi o fato das fotos anteriores terem sido tomadas por comentários, dizendo que deram um zoom pra focar no volume. E dessa vez, ele acabou prevendo que fariam o mesmo e se antecipou. No entanto, o pedido foi ignorado e fez com que o foco fosse ainda maior. E aí surgiram vários comentários, como E claro, em mais uma publicação, prevendo também, né, no zoom da galera, ele colocou um emoji de unicórnio na frente com a legenda de modelo anti-zoom. O Caio Castro, que viveu o personagem Dom Pedro na novela Novo Mundo, roubou a cena e deu o que falar nos bastidores e fora dele. Vários telespectadores comentaram sobre os dotes avantajados do ator. É que as calças que Caio usava na novela eram bastante justas, tudo pra retratar o estilo adotado pela nobreza na época. E vale lembrar aqui que a equipe de figurinistas da novela precisou providenciar uma cueca especial, tá? Pra poder disfarçar ali o, digamos, o corpo do ator. O Caio postou na mesma época uma foto pra destacar o seu abdômen definido. Mas o que realmente roubou a cena ficava um pouco mais abaixo, na bermuda dele. Você está armado? Chegou a brincar um seguidor. Um outro ator que sempre aparece na mídia a respeito do seu volume ali mais diferenciado é o Tiago Martins. Nas imagens que causaram escândalo, né, por estarem explícitas, o ator surge participando de uma cerimônia de casamento de um amigo. Só porque o detalhe mais abaixo da sua cintura é o que acabou roubando a cena. No vídeo em questão, o Tiago Martins aparenta estar sem cueca e com um volumão entre as pernas. A imagem, como era de se imaginar, né, repercutiu bastante. Porém, vale ressaltar que essa não foi a primeira vez que o ator da Globo apareceu ali animadinho em público. Já teve compartilhamento do garoto em que ele aparece só de sunga. Durante a pandemia, em que as novelas tiveram que parar, o Tiago divulgou fotos e vídeos na praia. As imagens causaram alvoroço nas redes sociais por conta do volume nos shorts do famoso. Depois da partida de futebol e ali no Rio de Janeiro, o ator entrou no mar para se banhar. E ao sair, a gente conseguiu ver o calção ali bem marcado e alto. E é claro, né, as imagens chamaram a atenção dos fãs no Instagram, que elogiaram e jogaram várias cantadas brincando com a situação. Tiago já chamou a atenção em outros momentos também. A novela Flor do Caribe, de 2013, que reestreou em 2020, chamou a atenção durante a exibição. A trama ficou no topo dos assuntos mais comentados do Twitter na época. E não só por causa dos protagonistas, né, Grazi Massafera e Henrique Castelli. Os internautas relembraram uma curiosidade de bastidor com Tiago Martins, que também fazia parte do elenco. Na primeira vez que a novela foi ao ar, a colunista Patrícia revelou que cenas precisaram ser retocadas com computação. Porque a anatomia de um jovem ator chamava mais atenção do que deveria. E a tira toda é todo o foco da cena, né? Na época, os fãs logo ligaram o fato a Tiago Martins. Aí, é claro que os fãs relembraram o caso e julgaram um vídeo de uma das cenas da novela, em que a edição esconde os documentos do ator. Em outros momentos, o próprio ator já chegou a revelar que sentia vergonha das cenas em que ele precisava ficar sem roupa. Na novela Babilônia, em que ele apareceu só de cueca, a repercussão na web foi tremenda. E os motivos não foram à toa. O influenciador e ativista dos animais, Felipe Beccari, fez uma live há um tempo atrás e deixou os fãs abismados pelo volumão enorme ali, exibido durante a transmissão. Que fez até com que a imaginação dos telespectadores ali, dos internautas, fosse mexida. Na ocasião, o famoso, que conta com mais de um milhão de seguidores e realiza diariamente um trabalho lindíssimo com os bichinhos de rua, deixou uma tensão impressionante durante a sua fala. Que pra algumas pessoas ali, não foi possível mais prestar atenção no que ele tava falando, sabe? Isso por causa do volume imenso. Sei que vocês me entendem. E os comentários foram os melhores, como sempre. Perguntado o que era aquilo no colo dele, o Felipe respondeu que não tinha nada no colo. Inocente ele, né? E pra mudar o foco, ele trocou de posição e seguiu com a live. Nossa, que volume é esse, Brasil? Comentou uma seguidora de Felipe. Como se concentrar se você não para de mexer na calça? Disse outra. O vídeo foi parar no Twitter, onde alguns usuários elogiaram o moço e outros disseram que ele fez de propósito pra provocar os seguidores. E vocês, o que vocês acham? Vocês acham que ele fez de propósito isso? Pra gerar aí um, né? Um outro que deu muito o que falar foi o astro da franquia 50 Tons de Cinza, o ator Jamie Dorna. Ele foi o garoto propaganda de uma campanha que visou promover o turismo lá na Irlanda do Norte. No entanto, na sua última propaganda, não foi o país que chamou a atenção. É uma vista impressionante. A praia e o céu também são bonitos, brincou uma usuária do Twitter. A respeito ali, né? Da imagem de divulgação do projeto. Ele está apontando a direção que devemos seguir muito educado, comentou outra pessoa. No entanto, alguns internautas resolveram um mistério ao encontrarem a foto original editada pelos publicitários do país. Trata-se de uma imagem em que Jamie estaria jogando golfe com um amigo. E logo, acredita-se, né? Que ele tenha apenas esquecido de tirar a bola do bolso. Vocês acreditam nisso? Galera, então esse foi o vídeo de hoje. E até a próxima. Tchau. A modelo Vera Viu, de 45 anos, está infectada com o Covid, assim como o restante da sua família. Ela é esposa do apresentador Rodrigo Faro e tem três filhas. A Clara, de 16 anos, a Maria, de 3 e a Helena, de 8. No Instagram, ela publicou um desabafo sobre o dia a dia com o vírus. Ela usou as redes sociais ali pra falar sobre os momentos de angústia que ela tem enfrentado. Desde que toda a família dela testou positivo pro Covid. No último dia 2 de julho, o apresentador da Record TV, a companheira e as filhas foram diagnosticadas com o novo coronavírus. No depoimento, Vera disse que foram dias difíceis, mas cheios de fé. Quando ela viu que esse vírus tinha infectado toda a sua família, ela sentiu angústia, tristeza, dúvida e muito medo. Mas a cada dia, apesar dos sintomas ruins, ela tem certeza da cura.